Todos nós sabemos que o Concord foi notícia nesses últimos dias, sendo um dos jogos mais rápidos a fechar servidores e falir de todos os tempos. Mas nesse vídeo aqui eu quero mostrar outros jogos que ou chegaram próximo do Concord ou foram mais rápido que eles pra poder conseguir falir. É quase uma speedrun de falir servidor. Pois é, isso acaba acontecendo com outros jogos também, cara, e é muito bizarro quando isso acontece. Então vamos falar aqui dos jogos que faliram mais rápido que o Concord. Vamos começar pela ordem dos que ficaram atrás do Concord, chegando mais perto dos que foram ali mais rápido fechando e que ultrapassaram o Concord no tempo, inclusive. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, não esqueça o likezão, se inscreve no canal e vambora pro vídeo. Este vídeo é oferecido pela Global Cards. Os melhores games e gift cards para Xbox você só encontra aqui. Se você quer gift cards com 5% de desconto, por exemplo, de Xbox, você consegue aqui. Diversos jogos também com desconto na Global Cards tem. E também você pode conseguir o seu Game Pass Ultimate aqui na Global Cards. Então, clica aqui na descrição e vá conhecer a loja imediatamente. Vamos começar com ele, um jogo que até lembra um tanto um Concord, porque esse aqui é o Crucible. Só que ao invés de ser em primeira pessoa, ele era em terceira pessoa. Ele era um Hero Shooter em terceira pessoa, desenvolvido por uma subsidiária da Amazon. Esse jogo, entretanto, ele acabou não sendo muito bem recebido. E eu acredito que, na época, parte disso foi culpa do marketing da Amazon. A Amazon divulgou muito mal esse jogo. E, cara, a gente tá falando da Amazon, que é uma empresa que, tipo, é dona da Twitch. Que já tá lado a lado ali com uma forma incrível de divulgar jogos. Mas, aparentemente, ela não se interessou tanto em divulgar o jogo assim. O fato é que, dia 20 de maio de 2020, o jogo foi lançado ali, né? E ele acabou voltando pro Closed Beta. Ele se lançou, aí voltou pro Closed Beta, lá em junho, 30 de junho de 2020. Pra junho, julho, agosto, setembro, outubro de 2020. Eles anunciaram que o jogo ia ser descontinuado e que eles não iriam lançar mais. E, depois de um mês, o jogo simplesmente fechou e parou de existir. Um detalhe é que esse jogo tava em desenvolvimento desde 2014. E ele foi lançado em 2020. Então, levou 6 anos de desenvolvimento. Algo muito semelhante até com o Closed. E aí, ele fechou. Só que ele demorou um pouco mais ainda. Que o Closed Beta, ele já tinha ficado com poucos jogadores. Poucas pessoas transmitindo ele na plataforma principal ali. Que poderia transmitir, né? E aí, o resto é história. O jogo foi de base e fechou tudo. Radical Heights. Esse daqui, ele foi naquela onda que a gente teve muito nesta época. Né? Ali, pós Fortnite, PUBG, da vida. Que eram os joguinhos de Battle Royale, né? E o Radical Heights, ele foi nesta onda. O diferencial do jogo é que ele colocava algumas coisas como de nome mais radicais. Então, tinha essa coisa de BMX, né? Das bicicletas, de você utilizar bicicletas. E ele tinha uma temática ali, anos 80. Mas fora isso, ele era simplesmente um Battle Royale. Como os outros que já tinham no mercado. O que foi o suficiente pra não despertar muita atenção. Ele não foi estritamente péssimo. Mas não foi tão bom. Ele teve o pico de 12 mil jogadores no lançamento. Mas duas semanas depois, ele perdeu mais de 80% dos seus jogadores, né? E, eventualmente, ele foi ficando com 5 até ter uma pessoa online jogando Radical Heights, né? Isso tudo no Early Access dele, né? Então, os caras já olharam e falaram, não, mano, não, 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 acaba com isso. Nem lança a versão oficial desse negócio, né? E aí, o jogo, ele lançou 10 de abril de 2018. E 14 de maio de 2018, o jogo fechou os seus servidores. Um pouquinho mais de um mês, ele aí, né? Acabou pra sempre. Então, foi ali próximo, né? Do nosso bonito Concord aqui. Estamos chegando próximo dele. Agora, inclusive, no próximo título. E temos ele aqui, não tão distante. O The Day Before. O The Day Before, ele é quase um recordista. Ele meio que passa o Concord, mas, ao mesmo tempo, ele durou mais que o Concord. Isso é muito bizarro. O The Day Before era um jogo que chamou muita atenção da galera. Por ser um jogo de mundo aberto, sobrevivência. O primeiro teaser dele, a galera ficou maravilhado com o negócio. Era bonito, era legal, era interessante o game. E aí, foi passando os tempos de desenvolvimento. O jogo sofreu de adiamentos. A galera começou a desconfiar do produto final. Desconfiar da empresa, que não mostrava direito as coisas do jogo. E começaram a acusar que o jogo era simplesmente um golpezão. Uma fraude total. E que esse jogo não existia. Embora os desenvolvedores falaram que sim, o jogo existia. Ele basicamente não existia. Porque não é possível que esse jogo, ele estava sendo desenvolvido desde aquela época que ele foi mostrado. Porque quando o jogo saiu, até ele sair, a gente nem sabia direito o que era o jogo. O pessoal falou que era um MMORPG. E aí que você gerenciava o personagem e tal. No fim, ele era um looter shooter. Com uns elementos de MMORPG também. Um jogo que saiu todo bugado. No primeiro dia tinha um glitch que você podia fazer muito fácil. Só mexendo nos menus ali de dinheiro infinito. Todo quebrado. O jogo saiu todo quebrado mesmo. Ele deu bastante gente no seu pico. Mas a galera começou a sair. Porque viu, na curiosidade, viu que era uma porcaria o jogo. E foi quitando. E aí que ele entra no caso de que eu falei. De que ele é um jogo que foi meio que... Parecido com Concord. Na questão de tempo. Mas ao mesmo tempo não. Porque ele durou 3 dias. Até a empresa vinha a público anunciar. De que os servidores seriam fechados. Então o jogo meio que faliu em 3 dias. E eles começaram a reembolsar todo mundo. Só que os servidores por si só. Eles duraram um pouquinho mais de um mês. Antes deles realmente fecharem tudo. Então deu tipo um tempinho pro pessoal ali e tal. Antes de fechar. Então assim. Pra falir. A não ser que faliu. Acabou. Eles foram mais rápido que o Concord. Mas o tempo que os servidores duraram. Foi maior que o Concord. Então ele fica meio que... No intermediário ali. Vai. Nós temos aqui o Wave. Na Memory Boys. Cara. Esse jogo aqui eu nunca tinha ouvido falar dele. Mas após ter acontecido com o Concord. Eu vi algumas pessoas comentar sobre esse jogo. Que ele era um gacha inclusive. Esse jogo ele saiu inspirado na franquia Wave. Que até onde eu pesquisei aqui é um anime de surf. E aí ele tinha uns personagenzinhos dos animes. Era um gacha. Tinha vários minigames de surf e tal. Só que o jogo ele saiu extremamente quebrado. Era um jogo full quebrado. Quebrado a ponto de você clicar na tela. E ele não responder. Os loads demoraram pra caramba. Problemas de tradução bizarros. Onde ficava aparecendo. Ao invés de aparecer o texto. Aparecia text, text, text. É como se o jogo tivesse feito dentro de um mês. E eles não conseguiram terminar. A imagem que não carregava. Era um absurdo. Era uma coisa bizarra esse jogo. O jogo foi muito bizarro. E aqui a gente já entra nos jogos que começam a vencer o Concord. Porque esse jogo ele saiu no dia 1º de março. E aí o jogo tava tão bugado. Tão quebrado. Que no dia 4 de março. Três dias depois do lançamento do jogo. Eles falaram que teria uma manutenção de emergência pro jogo. E não tinha data de terminar essa manutenção pro game. E aí. Dessa data de manutenção mano. Demorou. Passou dias. Passou, passou, passou. Passou, tá. E aí 11 dias depois ele ainda tava em manutenção. E aí né. 11 dias depois eles chegaram na internet. Pra falar que a manutenção ainda seria estendida do jogo. Tipo, já tava 11 de offline. Mano, a galera jogou 3 dias do jogo, né. Então eles falaram. Vai estender, vai estender. No fim. Eles falaram mais nada. Né. E aí no dia 6 de abril. Os devs simplesmente chegaram. Pra falar que o jogo simplesmente fecharia. Eu acho que ele deve tá tão bugado. Que os caras falaram. Mano, não vai dar pra arrumar isso aqui mano. Que a gente precisava de mais uns 20 anos pra fazer esse jogo. E aí eles falaram que iam encerrar o jogo. E no dia 7 eles iriam dar refund pra todo mundo que fez micro transações no game. Ou seja. Né. Embora eles tenham demorado um mês. Pra anunciar o fechamento desse jogo. Ele durou 3 dias. Porque ele entrou na manutenção 3 dias. Então só podia jogar 3 dias. Então ele fechou mais rápido que o Concord. E ele durou menos tempo ainda que o The Day Before. 3 dias apenas. De duração. Esse gacha aí amaldiçoado. Que simplesmente acabou pra sempre. E nós temos aqui o nosso vencedor. Um jogo que fechou servidores. Faliu. Antes mesmo de tempo do Concord. Talvez ele tenha perdido. Pro jogo do gacha. Né. Que nós temos aqui o nosso bonito e ilustre. The Cullin 2. The Cullin é um jogo de Battle Royale. Né. Eles iam novamente nessa onda de Battle Royale. No meio de PUBG e Fortnite. Tantos outros Battle Royales que surgiram na sua época. E ninguém gostou do jogo. Ele era uma versão bem mais simplificada. E ruim de PUBG. Não tinha muito diferencial. Nem nada do tipo. Ele era meio esquisitão. Ele parecia ter um Free Firezão pra PC. Na verdade. Era bem bizarro esse jogo. Né. E aí. Ele teve um incrível pico de 250 jogadores. E alguns dias depois. Ele foi ter apenas uma pessoa online. E a gente tá falando de um Battle Royale. Meus amigos. Uma pessoa no Battle Royale. Né. Até num jogo como o Concord. Que é 5 vs 5. Né. Um Battle Royale. São 50 pessoas numa partida. 100 pessoas numa partida. Era impossível jogar o The Cullin 2. Não tinha como. Então depois de 24 horas. O jogo cai de 250 jogadores pra 2. Os desenvolvedores olharam e falaram. Ai meu amigo. Não tem jeito essa bagaça né. Então o jogo durou uma semana e um dia. Dia 10 ele lançou. Dia 18 de julho. Simplesmente eles fecharam os servidores. Acabou o jogo. Deu refund nas 10 pessoas que compraram esse negócio. E compraram coisas ali. E o jogo foi de base. Então assim. O jogo ainda. Né. Conseguiu terminar. Antes do nosso próprio Concord. Né. Que conseguiu levar um pouquinho mais de 2 semanas. E esse é o fim trágico de todos esses jogos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo meus queridos. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo. Um beijo. Até a próxima. E tchau tchau. 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 Tchau.